Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e estamos de volta com o The Magic Files de Repentance, com o mod do Undertale e... Olha, tem a carinha do Sans ali. Vamos continuar nossa seriezinha. Jogamos com o Frisk, com a Kara e agora vamos testar a Toriel. Hum, eles estão pertos, hein? Eles estão... Olha a carinha. Eles dois estão pertos, estou curioso para os dois. O Sansa já... Eu lembro como é que é. O Papyrus não, o Daino eu lembro. Nossa, o... O... Olha a Suzy. Lancer Cool, que o Dível está longe, hein? Enfim, vamos com a Toriel. Lembrando que a continuidade dessa série depende totalmente de vocês, então... Deixa o like. É... Se você é novo, inscreve-se no canal. Vídeo novo todo dia, meio de meio e sete e meia. Inclusive, sete e meia hoje tem vídeo. Sete e meia vai ser quase todo dia, sempre que eu conseguir. Então, tem vídeo no almoço e na janta. E comenta aí, compartilha o vídeo, que é o que mais ajuda em tudo. Tá, o que que é isso que eu tenho? Ah, é a vela, ok. A janetoria é muito bonitinha. Olha isso. Bora. Então, enquanto eu tiver... Deus do céu. Enquanto vocês estiverem apoiando, enquanto vocês estiverem... Enquanto vocês estiverem... Enquanto vocês estiverem bastante visualização, bastante like, nós continuaremos. Lembrando que já já tem live também, as duas da tarde. Tá? Fica que não acudaram com esse Firemind aqui. O Satorial começa muito forte, velho. Essa vela azul, que no caso é o... É o item dela, né? É muito forte, mano. Friends to the end. Vamos tentar chegar... Vamos tentar cada vez ir num boss diferente. Vamos... Vamos pelo caminho de baixo agora. Cara, eu fui pra Modern no primeiro vídeo. Aí a gente foi pro Baby no segundo, né? Vamos tentar ir pro... Meu Deus. Ir para o TheLamber nesse vídeo. Dicas de graça, aceito. É, a gente pode usar a vela pra... Destruir isso aqui. Mano, eu sempre fico surpreso com... Com essa mosca que atira que sai daí. Vambora. Nossa, a mosca deu um dano gigante nele. Uh... Tamo bem já, hein? Vambora. Muito bonitinha, mano. Rings 2. Ih, não tô vendo a minha vida, mas eu tinha dois... Dois corações vermelhos só, né? Eu não peguei nenhum coração azul, pelo que eu me lembre. Eu acho que eu só tinha dois corações vermelhos mesmo. Minha única bomba. Esses coisinhas são as moscas, caso você não tenha entendido. As folhas são os cocôs. Vamos pegar isso aqui, já que... Já que eu não vou levar o Trinket Smelter. Isso aí é o que dá range, né? Não, é o que dá tears. Tá, mas eu não curto muito esse Trinket da minhoca, não. Mano, esse fogão azul é tão bom, velho. Ok. Mas fim de ano, vocês estão jogando alguma coisa? Tipo... Nossa. Minha vida... Calma. Minha vida gira em torno de terminar tudo... Tudo que eu tenho pra fazer pra jogar Final Fantasy. Final Fantasy 14, né? Que é o MMO. Essa é a minha vida atualmente. Caraca, velho. Se pudesse, eu não fazia live, não fazia vídeo, nada. Eu só ficava jogando Final Fantasy o dia inteiro. Leo, eu não quero não, acho. Ah, pode ser bom, né? Quebrar pedra não é tão ruim, não. Vamos pegar, vai. Ela só fica grande, ela não ganha... Não ganha juba. Tá, temos duas bombas. Tem uma sala sacreta aqui? Tem. Deixa eu quebrar os vasos antes. Então essa é a minha vida, velho. Minha vida gira em torno de terminar tudo e jogar Final Fantasy 14. Porque lançou... Lançou uma expansão esse mês. Então, né? Tô progredindo na expansão. Inclusive, eu tô jogando de Healer. E é isso, velho. Tá difícil a vida. Tá difícil conseguir tempo pra jogar. Ainda mais porque tem uma fila gigante. Porque agora tá entupido. Porque o meu servidor gera... Eu não... Eu tenho... Tá, acho que eu tenho dois corações azuis. Pô, isso me quebra, né? Tenho dois vermelhos e meio azul? Eu não lembro. Acho que é isso, né? Eu não lembro se eu peguei dois ou três corações azuis. Olha só. Tem uma fila gigante. Então, tipo... Tem que ficar duas horas... Nossa. Mano, por que que nunca tem um item... Caraca! Que incrível. Sempre... Ou tem um item... Ou não tem item nenhum... Ou tem um item irrelevante. Incrível. Nunca tem um item... Overpowered ali, né? Pelo menos eu nunca acho. Deixa eu ajeitar aqui. É incrível, velho. Mas, enfim. Tem que ficar, tipo, duas... Se você entrar de tarde, né? De tarde pra cima... Tarde ou noite é duas horas na fila a mais. E aí eu fui burro ontem. Nossa, aqui é um Burning Basement. Vai ser um Basement normal. Porque esses caras só aparecem no Burning Basement, né? Eu acho. Eu fui burro ontem. Porque eu deixei meu personagem... Tipo... Eu terminei a live. Normalmente eu termino a live e já entro. Pra só deixar logado, né? Mas eu terminei a live. Eu fui... Fui jantar. Fui tomar banho. Fui fazer outras coisinhas aí no canal. E aí só depois eu entrei. Porque quando eu joguei sábado e domingo... Eu entrei direto. Eu não teve fila. Mas eu acho que é porque eu loguei muito cedo. Mas na minha cabeça eu pensei que já tinham resolvido a fila. Mas não tinha. Tá não? Eu vou entrar ali. Até porque eu nem sei quanto de vida eu tenho. Vou continuar. E aí... Fiquei... Não loguei logo. Fiquei tipo duas horas. E aí... Ainda caí no meio da fila. A fila resetou. Tive que esperar mais duas... Nossa. Fiquei que eu joguei tipo... 30 minutos só. Porque eu já tava muito tarde. Triste a vida, velho. Só queria jogar uma farmácia e não conseguia ontem. Eu queria ter comprado trinket smelter. Eu tinha um trinket smelter na loja, né? E... E absorvido esse trinket que eu tô. Levanta. Mano, como que ninguém nunca criou um mod? Não é possível que só eu odeie esses carinhas. Como que ninguém nunca criou um mod? Esses carinhas tomam... Sei lá, velho. É tipo o cogumelo. O cogumelo toma 50% do dano só aí quando tá abaixado. Pô, esse... Nem... Eu acho que... Erros que o Isaac comete. Não devia existir inimigo imortal. Ele podia tomar tipo 1% de dano. Mas, cara... Se eu tivesse 1 milhão de dano... Eu ainda não conseguiria matar ele. Eu tinha que esperar. Então, sei lá. Eu acho... Olha a pedra marcada como era. Eu acho que isso é muito mal feito. Acho que ele... Sei lá. Caraca, excluiu 3 vezes seguida. Eu não acho que nem... Devia existir nenhum inimigo imortal tipo esse. Porque se obrigatoriamente precisar esperar ele levantar pra você poder matar. Ai, quase foi acertado. Ah, eu não preciso quebrar. Eu só passo em cima, né? Eu tô com o Leo. Calma. Meu Deus do céu. Pô, tem um mod que talvez eu grave intercalando com essa série. Que eu achei muito da hora. Talvez saia, hein? É um mod de um... É um personagem que modifica os itens também. Que eu achei muito criativo. E eu acho que a gente precisa jogar. E eu tenho uma ideia de série pro futuro. Que é o seguinte. Que é basicamente uma streak. Existe um mod que eu espero que eu tenha... Eu lembro que eu salvei ele. Eu vi ele no Reddit só. Eu lembro que eu salvei ele pra usar no futuro. Que é basic... Maldito cogumelo. É basicamente uma roleta. Você coloca os personagens que você quer. E acho que... Mas é isso. Você escolha os personagens e os bosses, eu acho. E aí ele roda a roleta e te mostra. Tipo, ó. Você vai ter que jogar com... Com The Lost. E aí chegar na Mother. Ele te dá... Ele roda pra você. É um... Porque tipo, o random do jogo não roda todos os personagens. Ou você joga random. Com os personagens normais ou com os Tainted, né? Que que é isso? A Bíblia. Não, é o bagulho do Metatom, né? Porque o Metatom que é o pé da mãe. Quer dizer, ele é o coração da mãe, no caso. Meio inútil isso aqui, nessa hora, né? Mas vou pegar. Ranged Man. Que que essa Ranged Man faz? Ela é que me torna o Keeper? É. Tá. Mais um item e eu me transformo. Mais um item de mosca. Vamos pro boss. E eu esqueci o que eu tava falando. Caraca, velho. Por que que eu esqueci tão fácil o que eu tava falando, mano? Meu Deus. Não pode. Não pode. É porque é de manhã e eu nem... Eu só tomei café e fui gravar. Ah, morreu. Nossa. Por um momento eu pensei que era o Spirit Sword, mas não é. Calma. Mano, como é que eu pode? Eu não lembro o que eu tava falando. Ah, lembrei sim. Mas é isso. É isso mesmo que eu terminei de falar. Ele disse isso. Ele é um random com todos os personagens que você colocar. E aí a gente podia colocar personagens de mod. A gente pode colocar, tipo... Lembra do Sol do Ngamora? As estátuas? A gente pode colocar os Tainteds. Que são legais. O normal eu não achei tanto. Os Tainteds são legais. A gente pode colocar os personagens de mods. Só não dá pra ser o mod, tipo, do Undertale, né? Porque o Undertale modifica muita coisa. Tem que ser só personagens de mod. E quem mais apareceu? Tem o personagem da Gordhead que eu lembro. Sol do Ngamora. É... Teve um que eu gravei perto do Sol do Ngamora, que eu não lembro. Mas enfim. Acho que seria da hora. Ele ia ter um random entre todos os personagens, né? Personagens de mod que a gente escolher. E os personagens normais junto com os Tainted, né? Eu acho que seria divertido. Por secreto? É algo que eu penso em fazer. Ai, não precisava colocar a bomba, né? Ué, aquela moeda aí você me quebra, né? Ai, você me quebra. Mano, a Toril é muito bonitinha. Meu Deus, velho. Olha isso. Caraca, velho. Meu Deus, como é que eu não tomei dano? É um milagre. Falei cedo demais. Falei cedo demais. Vai fora. Vai roubar a carga de ninguém, não. Ok. Ah, vamos pro boss, vai. Já que ele já tá aqui. Carry on, Queen. Olha a pedra marcada. Bonitinha a pedra marcada. Tá, não veio o pacto e eu não achei a minha loja ainda. Ai, ai, ai. Mano, eu lembro que quando eu joguei... Lá no comecinho, quando eu jogava Isaac, no início da minha jogatina com Isaac, antes de gravar e tudo mais, eu lembro que quando eu pegava Infestation 1, eu nem sabia o que os itens faziam. Quando eu pegava Infestation 1, eu achava que era um item muito forte. Não sei porquê. Acho que porque ele spawnava mosca de vez em quando, mas eu não sabia como que ele spawnava. O que é isso? A The Ladder. Então, toda vez que eu vim Infestation 1, eu ficava... Caraca, velho. Nossa, eu tô overpowered agora com Infestation 1 e eu nem sabia o que ele fazia. Sabia que ele empolcava mosca, mas nem sabia que era tomando dano. Enfim, né. Caraca, velho. Eu passo em cima de um cogumelo e ele explode. Inacreditável. Tá, a gente vai ter mais duas salas de itens ainda. Temos um War Options dourado. Waterfall 1. Alma. Sem me explodir de preferência. Caraca, mano. Nossa, eu encostei nele, mas não deu dano. Acho que eu encostei antes da animação sair. Tá. Aliás, deixa o like no vídeo. Compartilha. Compartilha pra essa série continuar. Eu tô gravando nesse de manhã, com sono, nem tomei café. Mas tem a obrigação de deixar o like, compartilhar e comentar. Mita esse lugar, né. Não explodiu o cogumelo. Não tomei dano. Amigo, quanto morcego, velho. Quanto morcego. Meu Deus. Boa, tava precisando. Mano, a run passada, a run de ontem, no caso, né, eu também fiquei grande parte sem vida, né, antes de achar o... Olha que bonitinho. Antes de achar... Ou foi a primeira run? Antes de achar o Serpente Kiss, né. Eu nem... Eu me recordo das outras runas que eu gravei. Eu também demorei pra achar coração. Faz nem sentido a pedra contar com o inimigo pra eu explodir. Continuum. Calma, o que que é isso? Lil Gurd. Que da hora. Nossa, vai me explodir tanto. Meu Deus, não sei se foi uma boa ideia. Não sei se foi uma boa ideia. Vocês estão jogando alguma coisa? Eu falei do Final Fantasy, né? Vocês estão jogando viciadaças em algum jogo, alguma coisa? Eu sei que o que eu... É a Charity invertido? Eu não reparei. Não, é o normal. Inclusive, eu também quero... Eu joguei o Pokémon Pérola, né? Fiquei muito viciado no Pokémon Pérola. Só não fiquei mais, né? Porque... Final Fantasy lançou no mesmo... Lançou perto, né? Lançou... Logo que eu terminei a série, lançou. A expansão, então... Não dá pra jogar tudo. Não estaria lá, tentando pegar meu Shiny Giratina. Acho que isso aqui não tem efeito com a vela, né? Vou pegar só isso aqui. E... Não, vou pegar isso aqui só porque... Sei lá. Posso achar outro item melhor. Não sei. Bom, exploramos tudo. Vamos embora. E... Eu quero muito jogar... Inclusive, eu comprei o Mario Odyssey pro Switch mês passado, né? Mas só pra eu jogar offline, eu fiz... Eu tava vendo 100% dos mundos. Então eu peguei tudo do mundo 1. Tudo que eu podia, né? Eu sei que tem coisa que você só pode pegar depois. Peguei tudo do mundo 2. Eu acho que eu tava indo pro mundo 3. Não, eu fui no mundo 3 e tô pegando tudo também. Faltava pouca coisa. Mas aí, né? Então, assim... Muitas coisas pra jogar. Muitas coisas que eu quero jogar. Mas o Final Fantasy... Não dá, velho. É muito bom. Bom. Vida não vai faltar mais. Nossa, isso aqui é Craft Light. Que da hora, velho. Ficou mó bom. Guarda, preguiçoso. Um barulho de tiro do que ele faz. Tenho vontade de assistir, ônibus, cara. As pessoas jogando Undertale agora. Ai. Vambora. E eu quero jogar Pokémon Sword and Shield. Principalmente porque eu não conheço. A maioria dos Pokémons. Só conheço o Caramorante por causa do Pokémon Unite. Inclusive, né? Quero ter um Caramorante no meu time. Explode. Não preciso. Eu não vou precisar de dinheiro. Ah, mas... Mano, normalmente sempre tem uma máquina de doação de vida na direita. Que eu já fui direto pensando que era a máquina de doação de vida. Eu nunca brinco com ele. Eu ia falar que eu nunca brinco com esse carinho. Olha que bonito. Porque ele nunca me dá nada. E aí ele me dá um item de primeira. Acho que é melhor que o nosso item, né? Uma brinco sozinha é bom ter. Não, é mais que um Continuum. Mano, essas explosões me assustam. Mano, tá muito bonito esse andar. Deep Waterfall. A pessoa... Gente, eu não tinha visto ele ainda. Ai, eu usei sem querer. Meu Deus. Nossa, eu peguei a Carbater. Lembra da Carbater, então? Picareta do Notch. Calma, o que é isso aqui? O que esse símbolo significa? Enfim, não sei. Aliás... Minha sala de item ficou pra trás, né? Ficou. Tá. Nossa, mas não ficou pra trás. Ficou muito pra trás. Pode. Minha sala de item da range, não. Obrigado. Safe. Inclusive, né? Hoje tem 27 e meia e... Começaremos nossa série de Terraria. Estou jogando em live. Assim, eu não sei quanto vai durar. Porque, eventualmente, o que não vai demorar muito, eu vou ficar perdido e não vou saber, tipo, o que fazer no jogo. Tipo, qual o próximo boss? Qual o próximo objetivo? E aí, vocês vão ter que me ajudar. Eu lembro que foi mais ou menos por isso que eu parei de jogar Terraria, porque, não sei, eu tava perdido. O que é isso aqui? Bom, transformação de moço. Olha... Nossa, eu ia falar Azazel por quê, velho? A Toriel, mosquinha, velho. Que horrível. É a fim do... Se o corpo dela fosse branco ainda, seria bonitinho, ela com Azazel. Ai. O osso. Mano, muito bonito esse andar, velho. Bom, o The Beast é um boss que também não muda, né? O The Beast, a Mother, o Rush, eles não mudam. E o Delirium... Bom, o Delirium, ele imita outros bosses, né? Então, ele acaba mudando um pouquinho. Ah, Brinson, inclusive, não explode na nossa cara, né? Então, melhor. Ah. Vamos pela rota pacifista, e vambora. Hotland. Mano, quando vocês... Só de ouvir a musiquinha, vocês já não lembram... Nossa, velho, já me traz lembrancas já, velho. Os acontecimentos em Undertale. Ah, eu tô voando, né? Esqueci disso. Zero a dez. Qual a chance do Bill estar indo pro lugar certo que tá o boss? Oh, não é possível que o boss não esteja por aqui. Que susto. De primeiro, hein? A gente tá muito forte, velho. Botei do chips. Vambora. Ih, dessa vez eu não tenho o mapa. Ah, agora ela lascou. Levanta. Levantou. Quantas vezes eu já me assustei com as explosões nesse vídeo, velho. Pelo amor de Deus. Quem inventou esse item? Nossa, pensei que ia explodir muito mais do que explodiu. Olha, deixei o boss. Caraca, que milagre, mano. Ai. Pô, tá carregando o ataque, velho. Não pode esperar, não. Mano, você tá muito resistente, não tá, não? Caraca, eu tô com uma Brimstone dupla com nove de dano contínuo. Que isso? Hum, quero. Vamos descer. Quase que eu esqueci. Olha. Caraca. É meio bug... Vou usar. É meio bugante porque a rota de baixo é a do bem, né? Porque a rota, acho que a gente derrota mal, né? Imagino eu. Olha como é que fica com o livro da Bethany. Deixei o boss. Esse teleporte com a Hermit deu certo. Então a rota de baixo, que é a do satanha do bem, porque a gente vai derrotar ele, né? A rota de cima, que é a... A gente derrota... Que a rota... A gente derrota o bem e a do mal, né? Meu Deus, velho. Vou ter que muitas re-assistir a galera jogando Undertale. Não vai ter como. Uh, ficou da hora isso, hein? A aproximação ficou da hora. Ó. Caraca. Ficou da hora essa luta, hein? Caraca. Mano, eu só vou. Vou pegar isso aqui. Eu gosto do Gapsai. Embora talvez ele não seja muito útil nessa altura do jogo, mas eu quero. Bom, vou usar toda vez que trocar, até eu sentir que eu tô perto do boss. Pra gente criar os foguinhos. Mano, esse bicho é muito resistente, velho. Esses tirinhos me lembram o tirinho do... Do Enter the Ganjo. Eu não queria que ele lançasse o Enter the Ganjo novo, mano. Pô, eu fiquei muito triste quando eu soube que eles não iam mais atualizar. E o Enter the Ganjo... E o mais triste ainda é quando o Enter the Ganjo seguinte, lá, o ex de The Ganjo, é pra celular. Se tem pra PC, mas ele foi pensado feito em celular. E aí a gente já me brocha. Ele não é o Enter the Ganjo 2, né? Ele só é um Enter the Ganjo mobile. Quero Enter the Ganjo 2. Tirinho, um Enter the Ganjo novo. Minha vida tá baixando, viu? Não tô gostando disso. Cadê, velho? Mano, quantas vezes esse carinha já apareceu, hein? Caraca, para de aparecer. Ai. Alma. Safe. Ai. Minha vida. Mano, eu tenho o trauma desse boss. Já perdi, acho que, o minstreak por causa dele, de Eden. Inclusive, eu tenho saudade de fazer esse tipo de Eden. Olha, parece que temzinho mesmo. Little as real, the Prince. Ai. Nossa, preciso me curar. Preciso me curar mais, velho. Nossa. Ah, não. Esse tá certo. Super secreto. Ah, mas aí você tá me tirando, né, velho? Secreto. Só quero um coração, velho. Que difícil conseguir um coração. Mano, não dropou nada. Olha esse andar. Esse andar tá limpo. Dropou um baú. Vambora, vai. Ferrou. A vida dele nem mexe direito. A vida dele nem mexe direito. A gente ia tirar muito mais dano dele. Olha o Flow e o coisa dele. Nossa, ele morreu pra lança, velho. Meu Deus. Não morremos no fim. Mano, eu ia morrer com o boss, com um tiquinho de HP pelo terceiro vídeo em sequência. Você achou que eu ia morrer, né? Caraca, velho. Foi quase. Foi quase, mas sobrevivemos. Enfim. Por esse vídeo eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pelo Castil. Lembrando, a continuidade dessa série depende totalmente de vocês. Então, compartilha o vídeo. O que mais ajuda. Manda vídeo no zap, nas suas redes sociais. Pra algum amigo que não conhece o canal. Que gosta de Undertale. Que gosta de Isaac. Ou que nem gosta. Vai que gosta. Vídeo novo todo dia, meio de meio. E sete e meia. Quase eu todo dia. Então, hoje tem sete e meia também. Tem live já, já, às duas da tarde. Acompanha a live lá na Twitch. TV. Clipes, tanto da live, como clips aqui de partes engraçadas de vídeo no YouTube. Manda lá no Discord. Tem um link na descrição. O Discord é graças pra todo mundo. Aba Clips. Ajuda muito. Todas as redes sociais são ForzaXDS. TikTok é ForzaXDS1. E acho que é isso. Próximo vídeo. Estão chegando, hein? Asgore, Azriel e... Olha os dois. Eu quero jogar também de D.V. Mas não sei se... Não sei se vocês vão apoiar até lá, hein? Muitos personagens, será? Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vejo vocês já, já na live. E até mais.